Toda suja Esse vlog A gente tá fazendo Sobre a coisa que o papai e a Loló Mais gostam de fazer juntos Que é o que, Babu? O que vocês estão fazendo, Bu? Pintando Olha a sujeira A gente começa o vlog Com bagunça mesmo, papai, não tem problema É assim mesmo Mãe, depois de tomar banho Eu vou dar uma outra fantasia Da Ladybug Tá bom Vou participar desse video log Eu tô fazendo pra mostrar Uma opção de atividade que vocês podem fazer Com filhos de vocês em casa É uma coisa que a gente adora fazer com a Loló Na verdade é uma coisa que ela faz muito com o papai dela Eu tô mostrando ele pra vocês o tempo todo E incentiva muito assim Eu acho que a parte artística De criação De tudo assim Ele deixa ela livre Pra fazer o que ela quiser no quadro E eles vão pintando juntos Então além de incentivar a arte Também é uma interação muito interessante Dos dois juntos Que eu tô mostrando pra vocês Eu vou mostrar mais um pouquinho O que você tá fazendo, Bu? Tá pintando, mamãe Que lindo bebê Papai Conta o porquê que ela gosta de pintar Porque ela vê o papai pintado, né? Ela vê o papai pintando e ela gosta de pintar? Ela lá E o que você tá fazendo aí? Conta pra gente Vamos aproveitar e fazer uma propaganda o que? Pro nosso suco Mostra o suco, meu amor A missa dispensada Esse aqui é o terra Cenoura, maçã, laranja e púrcuma Hummm Tá ficando lindo, filha Isso, meu amor Essa parede aqui Eu vou mostrar pra vocês O escritório da gente Essa aqui é a parede Que o Rafa fez Ela é super legal O Emílio Dando Que é amigo da gente Ajudou também Tem vários detalhes Assim, dentro da Cabeça Tá vendo? Aí aqui Vira um Tipo um ateliê O Rafa que pinta Engenharia Rafael Cardoso Aí aqui é a mesa do Rafa E a Polly Que tá aqui dando pinta E essa é a minha mesa Tá vendo? Que já tá até pronta pro Natal A minha mesa tem o desenho da Lolo E a minha mesa E lá em cima Estão todos os instrumentos musicais Mas o Rafa projetou Tá vendo que tem a escada Ainda tem instrumento aqui embaixo Mas o Rafa projetou Pra gente fazer tipo um loungezinho Lá em cima Do nosso escritório Depois vai fazer um partinho lá em cima Depois vai fazer um partinho lá em cima Filha? Aham Você vai dormir lá? Aham Sozinha Que vacuceira Sozinha Você vai dormir sozinha? Quando eu guardar Eu vou estar do seu tamanho E vai ter metade do meu tamanho Nossa É mágica? Não Só quando eu desceu Mamãe Ah tá Enquanto eles estão fazendo esse aqui Vou mostrar Os quadros Do Rafinha Que não estão acabados ainda Esse aqui eu tô bem apaixonada E os outros ele vai botando Né amor Que você bota os quadros na parede da nossa sala Pra você ver o que que falta E vai olhando né Difícil Pra ver o que que falta pra acabar Um dia eu termino algum Aurora esse é o processo criativo O que que você vai fazer Bu? Você vai ajudar o papai? Bota o seu resto sempre Vai Boa tarde Isso Nossa Vocês vão fazer um spray? Uhum Eu venho? Deu Tá bom Aí vocês botam água papai? Como é que vocês fazem? Tá bom Ferta essa tinta pra não secar Aí é tampa do branco Olha Deixa eu ver filha Faz lá no colorido Que o papai fez Calma Não pode botar muito Tá lindo Tá lindo né papai? Tá lindo Lá no sofá filha Não O sofá já tá tudo pintado Manda beijo filha pro canal Manda beijo pro canal papai Eu filmei vocês dois fazendo o que vocês mais gostam Filha Filha Fala pra galera se inscrever no canal Escreve no canal Fala Escreve no canal Da minha mamãe Galera Fala pro povo se inscrever no canal Amazão O que? Espirou? Perdão? Vocês só tão fazendo bagunça Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau